Fala galera, boa tarde aí, tarde de terça-feira, estamos aqui no Instituto Marcel Dias e vou mostrar um pouquinho aí dos nossos trabalhos aí no Instituto. A gente está aí com o nosso instrutor aí, o Léo, orientando aqui o nosso novo aluno aqui, o Romário. Beleza, Romário? Então aqui a gente está começando os trabalhos com ele aqui na bancada, ensinando as técnicas. Aqui a gente tem o nosso xará aqui, que tem o mesmo nome que eu aqui, o Anderson. Também está trabalhando aí com as técnicas, já está executando o amassado em cima da travessa, tá? Trabalhando aí no cavalete. Aqui a gente está com o Rafael, o Rafael também está trabalhando nas técnicas de martelinha aí, fazendo o rebatimento. Aprendendo a técnica de rebatimento. Como é que está aí a situação, Rafael? Estou tranquilo aí? Estou tranquilo. É puxado, mas é possível. É possível fazer, né? É difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. Beleza, show de bola. A gente está aqui hoje aqui, o nosso querido amigo aqui que começou o treinamento hoje, está bem? Fabiano, gente boa. Está começando aqui, trabalhando nos pontos negativos. A gente está ensinando para ele as técnicas. Como é que está aí, Fabiano? O início hoje aí do curso aí? Não é fácil não, mas a gente tem que tentar. É isso aí, bem correto. Eu gosto de pinta e pipoca não. É, isso aí. Você vê lá a galera toda trabalhando, toda aprendendo na parte do ensino, né? A gente está aqui hoje também com o Francisco. O Francisco, galera, chegou aí hoje aí na parte da manhã. Aí agora ele está descansando um pouco da viagem e vai iniciar o curso amanhã, né? Se hoje ele vai começar. Da onde que você é mesmo? Da Nápoles, Goiás. Aí é a Nápoles, Goiás, ó. Tá? É o nosso garoto aí que andou um trecho bom aí para poder buscar conhecimento aqui e veio pela verdade. Essa área aqui agora, galera, é a área que a gente usa para poder fazer o estágio com o aluno, né? Que o aluno trabalha em carros, tá? Esse carrinho aqui, a gente não vai fazer ele. Que está só guardado aí. A gente está com esse Fiat aqui, ó. Fiat Uno Way aqui, ó. Quem está executando os trabalhos desse carro aqui? É uma geralzinha. A gente está com o Elias aí, ó. Que veio para o carro ontem, né? Isso. Isso aí, galera. Veio para o carro ontem. Deixa eu só mostrar o que você está fazendo aqui, o Elias. O Elias, galera, ele já fez uma reparação aqui na porta do veículo. Agora ele vai fazer uma reparação aqui, ó. Onde eu marquei, tá? Está fazendo aqui. Fez a desmontagem. Agora ele está fazendo a montagem da forração. Para ele poder pegar mais experiência. Tá joia? E a gente está aqui com o outro Rafael. Também gente fina também. O Rafael, galera, está trabalhando nessa tampa traseira aqui. Onde ele está fazendo uma situação de amassado aqui. Ó, para vocês notarem. Aqui, galera. Só um minutinho. Deixa eu só mostrar aqui o que você já fez aqui, ó. Aqui, galera. Ele já fez o amassado no designer aqui, ó. Tá? Então você vê que tem umas marquinhas aqui, ó. Em correlação à batida. E nesse amassado aqui em cima, galera. Ele está trabalhando. Ele está aprendendo a trabalhar com a cola fria, tá? Usando a cola fria. Usando a repuxadeira, né? Que a gente tem aqui, é... Esse kit aqui, ó. De cola fria. Para a gente poder estar trabalhando. E mostrando para o aluno como é que se trabalha com a cola fria. O que você está achando de trabalhar com a cola fria aí, Rafael? Para serviços delicados é... Melhor. Melhor que a cola quente. Isso. Quando tem o risco, né? De desplacamento. Quando o amassadinho está com um pequeno arranhado, né? Que a gente não pode usar a cola quente. A gente entra trabalhando com a cola fria aí. E a respeito do curso, cara? O que você está achando? A respeito do curso da semana passada que você ficou com a gente lá trabalhando na peça. Agora está no carro fazendo estágio. O curso aqui é excelente. Rapaziada. É aquilo que a gente ficou sabendo mesmo. Os caras sempre bem afetivo, ensinando legal todas as técnicas. E é bem aproveitando esse curso. Beleza, Rafael. Beleza. Vou mostrar um pouquinho, galera. Ele trabalhando um pouquinho com a cola fria aqui, ó. Como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai fazer a puxada. Se vocês repararem, está vendo que ela gruda, viu? Ela gruda bastante. Isso aí é o amassado que a gente está trabalhando, ó. Ele já levantou bem aí a situação do amassado. Agora ele está tentando buscar um melhor alinhamento. Para evitar de mexer muito no grão da chapa. Então é isso aí, galera. Esses dias aí a gente está com pouco carro aqui no Instituto. Porque a gente voltou essa semana passada. Então como a gente está só com dois alunos no carro. Fazendo estágio. Aí eu não pego muito carro, não. De acordo com os dias forem passando. A gente vai aumentando a nossa demanda de veículos aqui. Para atender todos os nossos alunos aí. Na hora que eles entram no estágio aí. Trabalhando com a gente no carro. Tá ok? É isso aí, galera. Um abraço para todos aí. E fico com Deus aí. E aí Obrigado.